As imagens foram gravadas por pessoas que estavam no momento do incêndio. Na porta da frente da casa, as manchas mostram que o fogo já se alastrava. Mas foram contidas pelos vizinhos que apagaram o fogo do incêndio até a chegada do corpo de bombeiros. A residência na Rua Algodoeiro, bairro Caladinho, na zona sul de Porto Velho, pertence à Vitória Bacon, jornalista e professora. Ela tinha saído e soube do fogo na casa pelos vizinhos. Nas redes sociais, ela comentou o caso e disse que o incêndio aconteceu apenas na sala e na área do imóvel. Os outros cômodos não foram atingidos. Dois gatos que estavam dentro da residência saíram ilesos e foram logo para o colo da dona. O corpo de bombeiros fez os rescaldos das chamas e a causa do incêndio será investigada. O corpo de bombeiros fez os rescaldos das chamas e a causa do incêndio será investigada.